E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero trazer aqui no canal uma dica muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar Pois vou mostrar pra vocês como você pode criar uma conta no banco digital do PagSeguro, o PagBank Que nós já fizemos aqui no canal uma review completa com algumas das funções que ele tem disponível E nesse vídeo você vai entender como é muito simples você ter uma conta bancária digital Pra você ter ideia, em média você vai gastar aí 3 minutos pra fazer o seu cadastro E não vai pedir muitas informações, é tudo muito simples, sem burocracia e muito fácil O link do download do aplicativo fica disponível aqui na descrição do vídeo Vamos lá então conferir como você pode estar abrindo a sua conta nesse banco digital Para criar a sua conta no PagBank é muito simples O primeiro passo é você baixar o aplicativo Tô deixando pra vocês o link na descrição tanto pro Android quanto também pro iPhone O procedimento é o mesmo nas duas plataformas Então você vai abrir o aplicativo depois de ter baixado Quando você abre ele vai pedir o e-mail e senha Só que como nós vamos estar criando uma conta, então quer dizer que a gente não tem ainda nem o e-mail nem a senha Então a gente clica aqui em criar conta Aí na primeira etapa ele pede pra você validar o número do seu celular Portanto você vai clicar aqui em número do telefone e vai colocar o seu número Você não precisa colocar o DDI, apenas o DDD da sua cidade No caso de São Paulo é o 11 E depois você vai colocar o nono dígito E depois o número do seu smartphone Aguarde aí cerca de 1 minuto E o PagSeguro vai mandar pra você um SMS Assim como este meu Esse código que ele vai mandar pra você Não passe pra ninguém Você deve informar ele lá no aplicativo Vamos lá Feito isso, já vai mostrar pra você que o seu celular foi autenticado com sucesso Clique em Entendi Agora ele vai solicitar pra você o seu e-mail Se você quiser receber novidades do PagSeguro no e-mail Deixe essa caixinha marcada Senão você pode desmarcar ela Depois você clica aqui em Continuar Agora ele vai perguntar pra você o seu nome completo e o seu CPF Preenche as duas informações e depois clica em Continuar aqui embaixo Depois ele vai pedir pra você o seu CEP e algumas informações do seu endereço Então ele mostra aqui o endereço da sua rua Depois você vai colocar o número E se tiver complemento, por exemplo, apartamento tal, bloco tal Você pode colocar aqui também Agora ele vai solicitar pra você colocar uma senha Essa será a senha que você vai utilizar junto com o e-mail pra fazer login na sua conta do seu banco digital Depois disso você vai clicar aqui em Enviar Dados Aí depois que você já preencheu todos os dados Ele vai pedir pra você confirmar o seu e-mail Você clica aqui em Continuar Agora você vai abrir o e-mail que você cadastrou aqui E vai colocar o código de segurança que foi enviado pra você Depois disso ele vai pedir pra você criar um PIN com 6 dígitos Você clica aqui em Cadastrar Meu Código Este é um código que você vai cadastrar pra acessar o aplicativo pelo seu celular Então depois que você entra na conta ele vai pedir esse código E pronto pessoal, sua conta no PagBank já está criada Olha só que legal, muito fácil você criar a conta Com poucos minutos você já consegue estar criando E aqui você tem as opções recarga de cartão Transferência bancária Depositar dinheiro Pagar contas Recarga de celular Transferir dinheiro pra outros contatos Tem também como pagar utilizando o CareCode com a ponte Pag E tem também como fazer a portabilidade do seu salário Como você pode ver Quando você abre a conta você só tem duas opções Que é a opção recarga de cartão pré-pago E depositar dinheiro Aí se você quiser liberar as outras opções Você precisa completar as etapas Onde ele vai pedir por exemplo pra você validar o seu e-mail Caso não tenha sido validado ainda E depois disso ele vai pedir pra você completar os seus dados Informando no caso o seu RG Colocando ali a foto dele E depois tirando uma foto junto com o seu RG Uma selfie Aí depois de alguns dias você já consegue liberar a conta E mesmo que você não tenha confirmado ainda todos os seus dados Você já tem aqui a agência E o número da sua conta É só você clicar aqui na setinha pra baixo E você tem o banco Que é o 290 Que é o PagSeguroInternetSA A agência Que no caso é a 001 E tem o número da conta Passando esse número pro seu contato Que tá querendo fazer um pagamento pra você Ele pode fazer um TED Ou pode fazer um DOC E o dinheiro vai cair na sua conta Normalmente como acontece em uma conta bancária Então conta criada com sucesso Beleza? Sem pegar filas Sem sair de casa Sem transtornos E sem convite Tudo pelo seu celular Bom pessoal Então como você viu Não tem segredo Não tem dificuldade E se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei aqui embaixo Compartilha com os teus amigos E também se inscreve no canal Aproveita Ativa o sino das notificações Para conferir os novos vídeos em primeira mão E como você viu Esse é mais um produto do PagSeguro Se você não conhece as maquininhas de cartão do PagSeguro Nós também temos vários vídeos delas aqui no canal E eu tô deixando recomendado aqui na tela Só clicar também e conferir Então tem muita análise De todas as maquininhas do PagSeguro Que nós já fizemos vídeo aqui no canal Bom esse foi mais um vídeo Até a próxima então Muito obrigado E tchau tchau PagSeguro PagSeguro PagSeguro